Três Lagoas mínima de 17 graus e máxima de 30 graus são as temperaturas desta quinta-feira aqui pra nossa cidade, viu? Já vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo? Olha só, gente, imagens aqui, né, lá do centro de Três Lagoas. Olha aí, céu ensolarado, né, céu aberto, não tem nuvens e calor durante a tarde, manhã geladinha, né? Olha aí, estacionamento da nossa feira central aqui de Três Lagoas, bem movimentado, né, aí com essas imagens que o Max fez aí pra gente. E esse é o tempo aqui em Três Lagoas. Não venta, né, como de costume, é uma manhã mais gelada, à tarde nós temos máxima de 30 graus e essa foi a temperatura, né, gente, da semana toda. Condições ensolaradas por todo dia, então, Três Lagoas, né, não é uma cidade que venta muito, hoje um ventinho aí de 27 km por hora e o tempo fica assim até amanhã, porque no final de semana, gente, tem um friozinho chegando pra nós, Três Lagoenses. Vamos conferir, então, as temperaturas para amanhã, no sextou. Olha aí, Três Lagoas, mínima de 17 graus e máxima de 30, Brasilândia, mínima de 16, máxima de 30 graus, Água Clara, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Tempo seco, viu, gente, ensolarado, mais seco aqui na região da Costa Leste. Vamos saber, então, a parecida do Tabuado, como que está por lá, mínima de 17, máxima de 30, Paranaíba, mínima por lá de 16 e a máxima de 30 também. Tem inocência igualzinho à parecida do Tabuado, mínima de 17 e máxima de 30 graus. É isso aí, eu estava aqui falando, né, da saúde dele, né, essa mudança de clima, de temperatura, então, é sempre bom ficar atento, se hidratar, porque, olha, chuva, como eu falei pra vocês, é só na semana que vem. Zé Espíndola. Pois é, Mari, metade de 3 lagos está com a rinite atacada e a outra gripada. Vale ressaltar que durante a noite é importante, né, ligar o umidificador. Ah, mas eu não tenho umidificador. Coloca um balde com água, uma toalha molhada pra melhorar aí a umidade relativa do ar, porque realmente tá seco e isso ajuda e muito a sua saúde. E vamos aguardar essa frente fria, né, está sendo prevista aí pelas centrais de meteorologia, né, as estações meteorológicas estão já colocando essa frente fria que avança do sul do Brasil, trazendo chuva e depois que essa chuva passar, as temperaturas vão, ó, despencar. E vamos aguardar.